O povo lindo, eu sou mais uma vez aqui na fazenda, descansando e eu queria só deixar uma mensagem para vocês aqui hoje que nós, admirando aqui essa natureza, nós vemos que Deus Ele está sempre presente em nossas vidas aí nos apoiando em tudo que nós fazemos nós estamos aqui nos deparando aí com a natureza vendo o amor de Deus por nós em cada folhinha que a gente vê germinando cada folhinha que cai, cada brisa que toca nós percebemos o amor de Deus nas nossas vidas e também que Ele nunca nos faltará porque Ele é o nosso pastor assim diz o Salmo 23, lá no verso 1 o Senhor é meu pastor, nada me faltará então nós estamos aqui registrando esse momento da natureza para lembrar que Deus existe que Ele é Pai de todos nós que aceitamos a Ele e que até mesmo você que é uma criatura que só é filho de Deus é aquele que aceita a vontade de Deus na sua vida esse sim, é o filho de Deus mas aquele que apenas nasceu e vive aleatoriamente é apenas uma criatura então se você ainda não entregou sua vida para Deus entregue sua vida hoje mesmo para que Ele possa fazer grandes mudanças na sua vida eu sou Aderson Prat se você gostou do vídeo deixe seu like se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal tchau, tchau